Ele disse, haja luz, e como ele viu que essa luz era boa, ele pintou a luz de amarelo, essa cor aqui simboliza a luz, e Deus viu que essa luz era muito boa, sabe o que ele fez? Ele pegou e falou assim, já que essa luz é boa, eu vou separar a luz das trevas, aí sabe o que ele fez? Olha, que linda, ele separou a luz das trevas, e ele pintou uma nova bolinha com essa, com essa, pode pintar, com essa cor, porque as trevas significam preto, E Deus viu que essa luz era tão boa, que ele separou, ele separou a luz das trevas, que era tudo escuro, era tudo assim o mundo, e ele separou, então ficou só o que? É só a luz, e Deus chamou as trevas de noite, e a luz de dia, e no segundo dia, sabe o que Deus fez? Ele criou o firmamento, sabe o que Deus fez? Ele separou o firmamento, então de azul, Ele falou assim, vou separar o firmamento, então o firmamento, ele pintou de azul, então Deus chamou o firmamento de que? De azul, e azul significa o que? O céu, olha que linda essa cor, o céu, e Deus viu que era muito bom, então ele pintou de azul, e o terceiro dia, sabe o que Deus fez? Ele falou assim, junte-se as águas debaixo do céu, e apareça a porção seca, aí vamos pintar agora de verde, sabe por que? Porque Deus criou os mares, Deus criou as flores e as montanhas, e Deus viu, naquela porção seca, Deus criou tudo isso, então Deus viu que era muito lindo, e ele fez ficar colorido, criando o que? As plantas, olha as plantas que lindo, ficou dessa cor, ficou dessa cor, e no quarto dia, Deus fez os grandes luminários, qual que são os grandes luminários? O sol, e as? E as estrelas, então como nós já pintamos o amarelo aqui, o sol simboliza o amarelo, E no quinto dia, sabe o que Deus fez? Criou os animais, os animais que voam, e os animais que ficam dentro da água, os animais aquáticos, que é o azul, vamos representar o mar com isso, com o azul, e no sexto dia, sabe o que Deus fez? Os animais, os animais, de marrom agora, os animais vai representar a cor marrom, porque são vários animais, existem animais de várias cores, mas o marrom, é que nós vamos definir esses animais, Deixa eu falar uma coisa pra vocês, Deus criou o mundo perfeito pra nós cuidarmos, e eu pergunto pra vocês, vocês estão fazendo a parte de vocês? Estão cuidando? Eu lembro quando eu era mocinha, assim na minha cabeça, ninguém me falou nada, mas eu tinha um cuidado tão grande, que quando eu chupava uma bala, sabe o que eu fazia? Eu guardava dentro da minha bolsa pra jogar, quando chegasse em casa, jogasse no lixo, porque eu sabia na minha cabeça, se ninguém me falar, eu sabia que se eu jogasse lá na rua, lá no chão, estaria poluindo o nosso planeta, e não foi isso que Deus quer, ele criou o ser humano pra que nós cuidássemos desse planeta, e sabe o que acontece mais? Vocês já foram na praia? Já foram na praia? Vocês veem lá no chão, aquela bagunça? Nunca viu a praia? É limpa que vocês foram? Olha só, tem coisa de bolacha, tem saco plástico, tem garrafas, tem latinhas, tem papel, é uma coisa de dois, você olha assim e fala assim, eu não acredito, e sabe o que acontece com essas coisas? Vai pra onde? Vai pro? Pro mar, e sabe o que acontece? Às vezes até come, e sabe o que acontece? Eles acabam morrendo, porque vocês sabem que os plásticos, eles não desintegram dentro da água, eles ficam vários anos, então, as pessoas são tão mal educadas, tão mal educadas, que jogam todas essas coisas e fica poluindo, e fica poluindo o nosso planeta, e eu faço uma pergunta pra vocês, a partir de hoje, vocês vão ajudar o nosso planeta? vão, fazendo como? Quando vocês comem algum pacote de bolacha, o que vocês vão fazer? Jogar no lixo, exatamente, assim nós vamos estar cuidando desse planeta lindo e maravilhoso que Deus deu pra nós, com tanto amor e carinho, e quando vocês fazem isso, Deus fica muito feliz, fica muito feliz, sabe com o que ele fica feliz? Olha só, olha só, fica muito feliz com o coração, olha o coração de Deus quando fica feliz quando vocês fazem a sua parte, então vamos cuidar desse planeta gente, vamos cuidar muito bem, porque Deus, ele colocou nós nesse planeta para que nós pudéssemos cuidar dele, tá bom? Eu acho que acabou, 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 a Ivete tá continuando pedindo isso, a minha secretária aqui tava me ajudando, vamos orar? Fecha os olhos, olha os olhos, querido Deus, muito obrigada Senhor, porque o Senhor nos deu esse planeta para que nós pudéssemos cuidar Senhor, que nós possamos fazer a nossa parte, cuidando o bem dele, exilando, sabemos que as pessoas não cuidam Senhor, mas a gente fica muito triste, mas a gente fica muito triste, eu tenho certeza que o Senhor também fica triste, mas que nós possamos fazer a nossa parte Senhor, por favor, cuida de nós também, por isso que o Senhor nos prepare Senhor, para que nós possamos todos juntos Senhor, cuidar desse planeta.